E aí galera, beleza? Bom, eu comprei aqui esse fone, o Redmi Buds 4 Pro No início parecia tudo normal, eu até testei ele, já gravei o review, gravei um comparativo Mas depois que acabou a bateria dele, olha só, ele não acende mais aqui, só mesmo quando eu coloco aqui para carregar Aí ele acende Então agora ele está funcionando, ele vai conectar, agora que eu abri aqui a case, ele está no modo de pareamento Vai conectar, tudo certinho Mas quando eu tiro daqui, ele já para de funcionar Ou seja, a case dele não está segurando carga Ainda bem que deu tempo de eu gravar os vídeos e falar todas as informações dele Mas infelizmente acabou dando esse problema aqui E eu já vi isso acontecer antes, a case dele não está mais segurando carga Então quando eu coloco para carregar funciona e aí eu consigo conectar, funciona tudo certinho Mas depois ele não funciona mais, porque a bateria dele simplesmente não está segurando carga Então eu abri a disputa para devolver esse produto e receber todo o dinheiro de volta Mas não é todo produto que você deve fazer isso, tem casos que você não pode devolver o produto Porque você vai ficar no prejuízo, pagando bem mais caro no transporte até a China Mas relaxa que eu vou te explicar aqui os casos que você deve devolver E os casos que você tem que brigar mesmo só para receber o dinheiro de volta E ficar com o produto desse jeito mesmo aqui com você Mas pelo menos você não vai ter prejuízo porque vai receber o dinheiro todo de volta Mas é claro, eu vou mostrar também tudo detalhado aqui como você deve fazer isso O que você tem que escrever, as evidências, tudo certinho Mas me fala aqui, você já teve algum problema em compras na AliExpress? Já devolveu algum produto? Já foi ressarcido? Você está com algum problema agora por isso que você achou esse vídeo? Bom, manda aqui nos comentários que o pessoal está sempre ajudando E eu também vou ajudar você aqui, beleza? Então, deixe seu like, se inscreve no canal Que sempre que eu puder eu vou te ajudar a resolver, beleza? Então, vamos lá para a tela do computador que eu vou te mostrar como que eu fiz Bom, então você comprou um produto e aí teve algum problema Ou você quer devolver por qualquer motivo Primeira coisa que você vai fazer é vir aqui em meu AliExpress, em meus pedidos E aí você vai lá no pedido que você fez, que você está tendo problema Que você quer devolver ou quer ser ressarcido Encontra ele aqui, no caso está aqui o Xiaomi Redmi Buds 4 Pro E você vai olhar isso aqui, devolução grátis Veja que você tem 15 dias a partir da data de entrega Para devolver o produto de graça, se você quiser Nesse caso aqui, vale a pena você devolver o produto Então, se você teve algum problema, você vai abrir disputa Você vai explicar qual é o problema Vai colocar todas as evidências, que eu já vou te mostrar como E você vai verificar isso aqui Se ele tiver devolução grátis Se a solução que o AliExpress propor for devolver o produto Não tem problema, você pode aceitar ela Que você vai enviar o produto de volta E ser ressarcido integralmente Igual essa daqui também Mi Band 7, também tem devolução grátis Mas olha só, o Basel's Bowie é 9 Ele não tem devolução grátis Se eu tivesse algum problema com ele Eu teria que colocar somente ser ressarcido E não aceitar a opção de devolver o produto Beleza? Então, primeira informação você já checou E aí agora você vai nos detalhes do pedido Eu vou abrir aqui o detalhe do pedido Do Redmi Buds 4 Pro Que eu estou fazendo a devolução E vou abrir aqui de um outro Que se eu quiser também abrir disputa Eu posto de todo jeito Então eu vou te mostrar aqui Essa disputa aqui já foi resolvida Está aguardando só o envio mesmo do produto Então eu posso clicar aqui para poder verificar E a solução já está aqui para eu devolver o produto Então ele fala aqui que eu preciso devolver Antes do dia 29 de agosto Caso contrário, o reembolso não vai ser processado E aí ele já gera aqui a etiquetinha Tudo certinho, imprimir a etiqueta Basta você embalar e levar nos correios Já tem até o número de rastreamento aqui E olha só, quando ele está com devolução grátis É porque você está devolvendo ele para São Paulo Até eles mesmos sabem que não vale a pena Você pagar um frete daqui para a China Então eles têm um depósito em São Paulo E você vai devolver para esse endereço aqui Mas agora vamos para as informações De como abrir essa disputa No meu caso eu cliquei para abrir a disputa Então eu selecionei que o item já chegou danificado Porque eu nem utilizei ele direito Então ele já chegou com esse problema E a minha proposta era o reembolso Eu não tinha visto que ele tinha devolução grátis Então eu coloquei somente reembolso E não coloquei devolução Porque essa é a prática que eu costumo fazer E na descrição você precisa colocar aqui Exatamente, bem detalhado o que aconteceu O que está acontecendo com o produto Por que você quer devolver Tem que explicar isso aqui direitinho E pode ser em português Então eu coloquei que os fones chegaram com a case carregada Eu utilizei para um dia normalmente Até a carga da case acabar Coloquei para carregar Mas a case não está segurando carga Eu só consegui conectar e desconectar os fones Com a case ligada ao carregador Deixei carregando por uma hora E mesmo apagando o LED da case Logo após colocar para carregar Não adiantou A case não segurou carga Tanto que mesmo com a tampa da case fechada E os fones dentro Quando desconecta o carregador Os fones conectam Isso quer dizer o que? Os fones estão dentro da case E a case está carregando Quando eu tiro o carregador Ele identifica que eu tirei os fones da case Então eles conectam Ou seja A case está completamente sem carga Mas só escrever isso daqui não adianta O que você tem que fazer? Você tem que evidenciar com fotos e vídeos Então eu gravei um vídeo Vou mostrar aqui como ficou o vídeo Para você ter uma ideia de como tem que ser Mas basicamente O que você descreveu aqui Você tem que mostrar E é claro Evidenciando que é um problema do produto Então olha só o vídeo que eu gravei O que você tem que mostrar 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 E olha só No mesmo dia O vendedor me enviou uma nova proposta Que seria o reembolso com a devolução Ou seja Eu teria que devolver Ele iria me reembolsar integralmente Mas olha só qual foi a proposta de reembolso do AliExpress Seria apenas reembolso Mas sem a devolução do produto Mas somente metade do valor Então eu pude escolher qual proposta eu queria E olha só Traduzindo aqui para o português Este pedido foi pago para devolução e reembolso local Sem preocupações Execute a devolução e o reembolso E a seguradora fará uma reclamação Então o vendedor nesse caso foi muito solista Não tive problemas Mas já aconteceu de eu ter que ficar mandando evidências O vendedor falar que o produto não chegou com problema E pode acontecer Mas no caso de ter essa devolução grátis Veja que eles têm uma espécie de seguro para isso Então eles também não vão ficar no prejuízo Então está aqui a minha evidência novamente O próprio vendedor rejeitou a solução do AliExpress Que seria reembolso de metade do valor E eu aceitei aqui a proposta de devolução do valor integral E tudo isso você recebe e-mail explicando O que você tem que fazer Você vem aqui na plataforma Aparece lá as opções para você Está tudo direitinho E aí logo no outro dia Teve uma resolução alcançada Então nesse caso aqui foi muito tranquilo Mas pode ser que você tenha uma dorzinha de cabeça Principalmente se ele não tivesse seguro de devolução grátis Mas vamos pegar um caso aqui Que não tem essa devolução grátis Vou aqui em detalhes do pedido Se eu fosse abrir uma disputa para ele Então eu clico aqui em abrir disputa Ele me pede aqui o status da entrega Então você pode falar Se o item não foi entregue Você nunca receber Você simplesmente coloca aqui Item não entregue Mas no caso Que geralmente acontece É que ele foi entregue em parte ou completo O motivo Você pode não precisar mais do item O item não é como descrito Pode ser que você Viu que o produto não está de acordo Com a descrição do produto Problema de qualidade Item danificado Então eu vou colocar aqui o item danificado E que o item já chegou danificado E aqui é o tipo de solicitação que você quer Você quer devolução e reembolso Ou somente o reembolso Como eu falei Se ele não tiver devolução grátis Você não seleciona essa opção aqui Coloca apenas reembolso Porque você vai ter que arcar Com o custo da devolução E vai ficar mais caro Que o valor do produto E aí o valor do reembolso É claro Vou colocar aqui o valor integral Ele já puxa aqui para mim E o método de reembolso Vai ser aqui do método original Que foi da mesma forma que eu paguei E aqui é o seguinte Como que o dinheiro é devolvido? Se você pagou pelo cartão de crédito Ele vai gerar um crédito Lá na sua fatura do cartão de crédito Pode ser que você tenha que pagar primeiro A fatura vire Mas depois vem o crédito No seu cartão de crédito Se você pagou por boleto Eles entram em contato por e-mail A empresa eBanks E pedem aí uma conta para devolução Aí você passa a sua conta corrente E eles vão devolver o dinheiro nessa conta Se for por Pix Eu nunca fiz Mas eu acredito que eles devolvam Para a mesma conta Que você fez o Pix Ou então vai ser igual boleto Eles vão solicitar uma conta Para poder depositar o dinheiro Você confirma E aqui é onde você vai descrever Detalhadamente O que está acontecendo Por que você quer devolver Isso aqui Isso aqui tem que ser muito bem detalhado Muito bem explicado Para o próprio AliExpress Entender que você não teve culpa Isso é muito importante Porque o vendedor pode simplesmente Não aceitar a sua disputa O que vai acontecer geralmente Porque ele vai sair no prejuízo Porque você não vai devolver o produto E vai receber o dinheiro de volta Isso já aconteceu comigo Eu já fiz reembolsos dessa forma Mas o que acontece É que geralmente o AliExpress intervém Se você e o vendedor não entrar num acordo Eles intervêm E se tiver informações suficientes E também fotos e vídeos Bem detalhados Explicando todo o problema que você teve O AliExpress intervém a seu favor E você é reembolsado Eu não estou dizendo que é 100% das vezes Como você está vendo Isso aqui é uma disputa Então realmente você vai ter que entrar Com uma reclamação e tudo Pode ser que não seja a seu favor Mas as vezes que eu precisei Eu consegui E aí você vem aqui E faz o upload de foto Ou vídeos Tem aqui os limites Dos tamanhos Pode ser vídeo de até 2 GB Então você pode gravar aí Tranquilamente seu vídeo Com calma E subir aqui para a plataforma E mandar enviar a disputa Beleza? Então eu espero que eu tenha te ajudado Se tiver alguma dúvida Manda aqui nos comentários E também manda o seu relato Do que aconteceu com você Como você resolveu Se ainda não resolveu É sempre bom ver o que o pessoal está passando E a gente poder ajudar Sempre que puder Agora eu vou lá enviar o Buds 4 Pro Para receber o meu reembolso Inclusive acabei de postar o vídeo dele E logo vem aí o comparativo Esse processo aqui que eu estou te falando Eu sei que funciona Porque eu já fiz antes E é bem tranquilo Beleza? Então deixa o seu like nesse vídeo Se eu te ajudei de alguma forma Se inscreve no canal Um abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo